Olá, hoje é segunda-feira, 22 de janeiro e começamos o giro de hoje falando do assassinato de um homem com mais de 30 tiros que chocou a capital. O homem de 26 anos morreu após ser alvejado na noite de ontem em sua residência onde funcionava uma borracharia na avenida Lúdio Martins Coelho, no bairro Taveirópolis, em Campo Grande. Conforme informações de testemunhas, o autor dos disparos é outro homem de 25 anos, o qual a vítima tinha uma rixa antiga. De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa de Robson diz que o autor dos disparos chegou junto com o piloto em uma motocicleta. Adentrou no local e atirou contra Robson por diversas vezes. A nossa equipe de reportagem esteve no local do assassinato na manhã de hoje, mas a família não quis comentar o assunto. A esposa de Robson, que está grávida, está muito emocionada e chegou a passar mal. Uma dívida de R$ 1.350 foi motivo de ameaça de morte em uma pizzaria na rua Tupiniquins, no Jardim Neblom, aqui em Campo Grande. O proprietário do estabelecimento, de 42 anos, ameaçou um vendedor de produtos alimentícios de 32, quando mesmo foi cobrado. Diante dos fatos, o vendedor procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do bairro Piratininga, onde o caso foi registrado como ameaça. Um idoso de 61 anos foi preso por volta de 10h40 de ontem, após atear fogo em um sofá na rua Palmácio, no bairro das Moreninhas, aqui na capital. A denúncia foi feita pelo Corpo de Bombeiros e, conforme o boletim de ocorrência, após o chamado, os bombeiros chegaram ao local e avistaram o sofá pegando fogo e as chamas se alastrando. Após o relato imprudente, os bombeiros acionaram a polícia e o idoso foi conduzido à delegacia. Foram usados 30 litros de água para conter o incêndio. O caso foi registrado como um incêndio culposo na DEPAC do bairro Piratininga. Mais informações podem acompanhar no nosso portal www.oe10.com.br É isso aí, pessoal. Até o próximo Giro Policial.